Fala galera, beleza? Começando mais um vlog aqui hoje E eu queria trazer pra vocês hoje aqui Os melhores bairros de Perth, né? Então aqui, eu tô aqui agora então Num bairro de Maylands E a gente vai descer aqui Pela ciclovia Não sei se dá pra vocês verem daqui Tem uma ciclovia E a gente vai descer aqui pelo rio E vamos passar pelo Bairro de East Perth Até chegar no centro ali em Perth Mesmo, né? Então pra você que é novo por aqui Não se inscreveu ainda Se inscreva no canal Deixa o like pra gente Então vai nos acompanhando aí Que a gente vai estar falando aqui logo mais Quando que a Austrália vai estar abrindo as portas de novo, né? E quando que as pessoas vão estar podendo voltar aqui No Vista Estudante Então é isso aí pessoal Não esqueça de deixar o like aí pra gente Se inscreve no canal aí Vamos embora Dá uma pedalada então, né? Com o Mr. Leandro É nóis Tô num lugarzinho feio, hein? Pela madrugada Ali eu acho que é chinês, hein? Um monte de chinês ali Fazendo churrasco, hein? Então a gente tava era Maylands Aqui a gente tá chegando aqui já É um bairro de East Perth Opa! Que é isso aí? Food truck Então normalmente o pessoal vem aqui Fazer um churrasquinho Além de você ter uma churrasqueira aqui Tem um food truck ali, ó Outras coisas As casinhas feias que dói aqui, viu? Sorry É o quê, rapaz? Então esse é o bairro de East Perth Fala aí, doutor Nós que heróis Pode crer, verão chegando aí, mano Verão vai chegar com tudo Comprar a casa dessa aqui amanhã Piqueniquezinho Tomar cuidado pra não cair aqui, né? Então ainda estamos aqui no bairro de East Perth Ainda é o bairro de East Perth Passando aqui pela pontezinha E tem essa pontezinha de pedestre aqui, ó Muito show E a noite ela fica iluminada com Umas luzes LED colorida É outras coisas, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Os cabra passeando de barco E aí, Leo O que o senhor quer tomar café? Um cafezinho, né? Aonde? E quando? Ali na frente Os barzinhos ali? É, às vezes demora um pouco É melhor não, então Vamos lá pra frente É, vamos mais pra frente Que tá muito cheio agora E nesse barzinho aqui, ó A noite é muito louco, mano Os pubs aqui, bem da hora A noite aqui o bicho pega, viu? Pub, restaurante Ó Quero ver subir essa ladeira aqui Na marcha pesada Fica difícil Mas vamos que vamos Uh Então, essa ponte aqui foi construída recentemente É bem nova Acho que faz uns dois anos só Que construíram essa ponte aqui Que vai ligando aqui Nesse lado da cidade Com a parte ali Onde tá o cassino E o estádio de futebol Pontezinha bem louca, rapaz É outras coisas Aqui é o famoso Elizabeth Cay O pessoal pode vir de barquinho aqui Pro centro da cidade Estaciona aí Tem muita gente que tem barquinho assim How are you doing, bro? Olha, pra quem tem criança Criançada faz a festa Aqui é o transporte público, né? Com o mesmo cartão que você paga o ônibus Você pode pagar o ferry aqui, né? Que é o barquinho que te leva pro outro lado do rio Ou daqui vai pra South Perth Ou você também pode ir pra Freemantle Que é um bairro já mais afastado Mas dá pra ir de barco também Aqui é a estação Do ferry Vai pegar o ônibus aí, doutor? Aqui, ó Pegar o busão aqui pra Guaianazes, né? Isso aqui, será que passa lá em DAD, rapaz? Passa lá na avenida pro PC Comprar a casinha aqui, né? É só pro fim de semana Só pra vir aqui no fim de semana Com a segunda casa Tem uma vista dessa aí, ó A segunda casa Tem uma vista da Exportação A situação lérídica Tem hora 59 Estamos aqui no estádio já, então eu queria explicar aqui para você ver se você consegue entender a nossa localização aqui. A gente veio lá de cima ali ó, descendo pelo outro lado do rio né, do outro lado do rio lá de cima a gente veio, aí vemos todo o caminho aqui pela ciclovia. E aí a gente deu a volta lá até o centro da cidade, deu uma puta volta em volta do rio e saímos aqui do outro lado do rio. Aí agora é só a gente atravessar essa ponte aqui, que a gente sai lá de volta no mesmo lugar de onde a gente veio, lá de cima de Maylands. E aí o trem passando aqui em cima. E aí doutor, esse carro aqui eu conheço, hein meu. 2 horas e 15, doutor, total. O que? O que a gente fez? É. Rolê de bike 2 horas e 15, hein. Rolê de bike 2 horas e 15, doutor, total. Falou doutor, com esse carro aí, hein. Ué, sempre, sempre. Aí galera, cheguei em casa já, cansado. Queria mostrar aqui para vocês, olha o que eu peguei aqui ó, do lado aqui. Baratinho, mano. Carro baratinho. Mastrinha, né? Então, acabei de pegar esse carro aqui. Muito barato. Depois eu falo o preço para vocês, viu. E outras coisas. Tchau, tchau.